Fala aí, galera! Eu sou o Thales e esse aqui é o canal Viagem com Pontos, onde você aprende tudo sobre viagens, programas de fidelidade, cartões de crédito e, principalmente, sobre milhas aéreas para você aprender a viajar muito mais barato. Hoje, a gente vai falar especificamente sobre quilômetros de vantagens. Muita gente ainda tem dúvidas de como funciona e eu quero falar especificamente de uma promoção que está acontecendo agora. Eu quero mostrar aqui para você qual é o lote mais vantajoso para você transformar os seus quilômetros em pontos lá na Latam Pass. Então, vamos lá! Se você nunca ouviu falar em quilômetros de vantagens, basicamente ele é o seguinte, ele é um programa de fidelidade dentro do posto Ipiranga. Então, toda vez que você vai lá no posto e você abastece o seu veículo, você pode colocar o seu CPF e você vai ganhar alguns quilômetros que vão ficar lá no seu extrato do programa de fidelidade. É a mesma coisa, por exemplo, dos programas aéreos. Então, tem Smiles, tem Latam Pass, você acumula milhas nesses programas. Aqui, no posto, eles chamam de quilômetros de vantagens. E aí é o seguinte, um dos... Ah, eu vou deixar um vídeo aqui, de um vídeo que eu fiz no passado explicando com detalhes como é que funciona esse programa. Se você tiver interesse, é só clicar aqui e assistir. Então, vamos lá! Uma vez que você tem esses pontos lá no seu programa, você pode trocar esses pontos por alguns serviços, por alguns descontos em vários sites, enfim, que o quilômetro de vantagens tem. Só que uma coisa interessante é o seguinte, você pode transformar esses quilômetros aqui em pontos lá na Latam Pass. Essa transferência que você faz, essa transformação, ela tem um custo. E por isso eu quero mostrar aqui para vocês qual é o mais vantajoso. No passado era muito vantajoso você fazer essa transferência sempre. Mas eles foram reajustando essa tabela, os custos dessas transferências subiram, e agora nem todos os lotes valem a pena. Mas com a promoção que está rolando agora, algum lote pode ser interessante aí para você. E como é que funciona essa promoção? Nela você está ganhando 40% de bônus nos pontos Latam, e em alguns lotes 100% dos quilômetros de volta. Então, como é que funciona isso aqui na prática? Vamos supor que eu estou transferindo aqui para eu ficar com 10 mil pontos lá na Latam. Só que como eu estou tendo 40% de bônus, eu vou ficar com 14 mil pontos lá na Latam. Então, eu estou ganhando aí esses 40% a mais que podem fazer uma boa diferença nessa continha. Eu vou mostrar aqui na tela do meu computador como é que está sendo aí os detalhes dessa promoção. Então, vamos lá para vocês darem uma olhada aqui. Olha só, eu estou aqui no site do Kilômetros de Vantagens. Então, aqui no site do Kilômetros de Vantagens, a gente já vê logo aqui na tela inicial, já tem um banner aqui falando dessa promoção. Olha só, planeja agora a sua próxima viagem com um bônus especial de 40%. Quando a gente clica aqui nesse banner, ele vai levar a gente para uma tela aqui onde a gente consegue visualizar exatamente todos os lotes aqui disponíveis. Olha só, então ele fala aqui dessa promoção dos 40% de pontos lá na Latam Pass. E aí, olha só, quais são os lotes? Então, olha só, você pode trocar 4 mil quilômetros por 20 mil pontos na Latam Pass. Aí você vai ter um bônus que você vai ganhar de volta esses 4 mil quilômetros e você vai ter um bônus para você ganhar 8 mil pontos lá na Latam Pass. Os 40% dos 20 mil pontos. Tem uma taxa de transferência, essa taxa aqui é extremamente cara. Então, olha só, R$623,52. Vou te mostrar uma forma aqui para você pagar muito menos nessa transferência. Tem lotes bem mais vantajosos e bem mais baratos do que esse daqui. Mas, olha só, tem que ficar ligado aqui pelo seguinte, ele fala de Latam Pass, aí ele fala de quilômetros e depois ele fala de Latam Pass de novo. Muita gente vai ver isso aqui e vai somar 20 com 24, com 8 vai dar aqui 32 mil pontos. Não é 32 mil pontos, tá? Então, são só 4 mil que vão voltar para o seu quilômetro de vantagens e também vão ser só 28 mil que vão lá para a Latam Pass. Então, tem que ficar ligado aí nessa jogada aqui que eles fizeram. Então, eles poderiam concentrar tudo de uma forma só, mas aqui eles quiseram colocar mais impacto aqui na promoção. Então, tem que ficar esperto com isso. Então, olha só, tem lote de 4 mil quilômetros, tem lote de 2 mil quilômetros, lote de 500 quilômetros para você ganhar 2 mil pontos, lote para você ganhar mil pontos lá na Latam Pass e por aí vai. Realmente são vários lotes aqui. E olha só, essa promoção é o seguinte, ela é válida aqui, ela está nesse mês de agosto aqui, vai até o dia 19 de agosto, até as 23h59 do dia 19 de agosto. Eu acredito que eles devem prorrogar essa promoção até o final do mês, mas ainda não tem nenhuma notícia aqui. Então, olha só, os quilômetros bonificados vão ser disponibilizados em até 30 dias depois do término da campanha, ou seja, acabou a campanha, vai passar 30 dias, aí eles vão voltar os pontos aqui para o seu quilômetro de vantagens e o Latam Pass vai ser a mesma coisa, tá? Então, são 30 dias aí depois que você faz a troca desses quilômetros. Então, você veio aqui no site do quilômetro de vantagens e falou, olha, quero trocar. Então, a Latam vai ter 30 dias para acreditar os seus pontos lá na sua conta. Os pontos bônus, tá? Os pontos normais, olha só, vão ser acreditados aqui em 4 horas. Agora, vamos lá, tá? Para ficar mais fácil isso aqui, para a gente não ter que ficar fazendo todas essas contas, eu joguei tudo aqui numa tabela para a gente comparar de uma forma mais fácil, tá? Mas vale falar o que é uma coisa, tá? Nessa promoção, o que acontece? Você vai trocar quilômetros por pontos Latam Pass ou você vai ganhar quilômetros de volta. Mas eu tenho alguns vídeos aqui, eu vou deixar o link para vocês também, de como você faz para ganhar quilômetros muito rápido, tá? E muito rápido no seu dia a dia, tá? Então, os quilômetros aqui para a gente não interessam, porque os quilômetros eles não têm tanto valor. O que tem muito valor aqui para a gente são os pontos lá na Latam Pass, tá? E por isso, eu não vou me importar aqui com a quantidade de quilômetros e sim com a quantidade de pontos que a gente vai transformar lá na Latam Pass. Então, vamos dar uma olhada aqui agora nessa tabelinha aqui que eu criei. Olha só, nessa tabela aqui, eu faço o seguinte, tá? Eu trago aqui para vocês os lotes, tá? Então, cada lote lá que a gente viu, lote de 4 mil, 2 mil quilômetros, 5 mil e por aí vai, tá? Então, olha só, em quantos pontos a gente vai trocar? Então, olha só, aquele primeiro lote lá que a gente viu, são 4 mil quilômetros, que a gente vai transformar em 20 mil pontos Latam Pass. Só que aí eu vou ter um bônus, o bônus de 40%, que vão virar 28 mil pontos Latam Pass. Então, eu trago aqui, olha só, o total de pontos Latam Pass, o valor do lote que a gente vai pagar. E aí, para eu ser justo nessa conta, eu preciso ver qual vai ser o custo por cada ponto que eu vou ter lá na Latam Pass. Muita gente faz essa conta aqui para saber quanto custa mil pontos lá na Latam Pass. Então, a gente faz isso aqui vezes mil também, que vai dar a mesma coisa. Então, a gente vai ver que custa R$22,26 a cada mil pontos. Deixa eu só colocar aqui. Olha só, custo por mil pontos. Vou deixar aqui pronto. Então, aí, a gente visualiza, cada um visualiza da melhor forma. Pode ser por custo por ponto, pode ser por custo por cada mil pontos. E aí, fazendo isso para todos os lotes, olha só como é que fica. Eu vou deixar aqui, vou colocar uma escala de cor aqui, um gráfico de cor para a gente ver. E a gente consegue visualizar o seguinte, olha só. O lote mais caro é esse aqui. Se eu trocar 500 pontos por mil pontos, 500 quilômetros por mil pontos Latam Pass, eu vou pagar R$28,57 a cada mil pontos. Sendo que eu posso pagar, eu tenho a possibilidade de pagar mais de R$10,00 mais barato a cada mil pontos. Olha só, eu tenho a possibilidade de pagar aqui R$17,79. Olhando assim, ah, são só R$10,00, mas isso aqui dá uma baita diferença para a gente. Por quê? Muita gente vai olhar essa promoção e vai falar o seguinte, ah, eu vou trocar só 500 quilômetros, porque eu vou transformar 500 quilômetros, por exemplo, aqui, em mil pontos, eu vou dobrar essa quantidade de quilômetros. Só que aí você vai pagar R$40,00. Muita gente vai falar, ah, são só R$40,00. Só que você está pagando muito mais caro, os seus pontos vão chegar lá na Latam Pass, muito mais caros do que eles poderiam chegar. Você tem que pensar o seguinte, como esse ponto na Latam Pass está me custando R$28,00, vai ser mais caro quando eu for emitir uma passagem, porque quanto mais barato forem esses pontos na Latam Pass, mais barato vai custar a emissão da minha passagem aérea. Por exemplo, em tempos normais, agora a gente está numa pandemia, enfim, nem faz sentido eu ficar fazendo simulações de voo aqui com vocês, porque os valores dos voos, eles vão estar aí muito discrepantes da realidade. Mas, por exemplo, em épocas normais, a gente consegue voar de Latam Pass. Isso é muito aqui do sul, pode ser também do sudeste e também ali um pouco para o centro-oeste. Então, um voo de São Paulo, que é de onde sai a maioria dos voos, ou do sul ali para o Chile, para Santiago do Chile, custa uma ida e uma volta. Custa em torno aí, um bom valor, você consegue pagar 22 mil pontos Latam Pass. Olha só que interessante. Se a gente pegar, olha só, igual, 22 mil pontos Latam Pass, para ir para o Chile, por exemplo, deixa eu tirar esse ponto aqui, para ir para o Chile, por exemplo, vezes esse lote aqui que é mais caro, se eu for pagar isso aqui, vai me custar R$628. É barato? É barato, porque em dinheiro, essa passagem custaria aí uns R$1.000, mais ou menos. Só que, por que eu vou pagar R$629, se eu posso pagar R$391? Eu estou falando de quase metade do valor, tá? Não é metade, mas dá uns 40% aqui de diferença. Então, realmente vale a pena ficar de olho aqui nesses lotes. Se você for trocar por esses lotes, troca para um desses daqui, que fica em verdinho, porque vai valer muito mais a pena para você, tá? De preferência, esse lote aqui, onde você troca 10 mil quilômetros, o que acontece? Existe uma jogada de números aqui que confunde um pouco o nosso cérebro quando a gente olha essa promoção, tá? Por quê? Ah, vou trocar R$4.000 por R$20.000, vou trocar R$2.000 por R$10.000. Então, em todos aqui, você está ganhando muito mais pontos do que você está trocando, tá? Então, eu estou colocando R$4.000 para ganhar R$20.000, estou colocando R$2.000 para ganhar R$10.000, R$500.000 para ganhar R$2.000. E esse aqui é o único lote, olha só, que você vai trocar R$10.000 por R$10.000. Então, você está equiparando aqui, 10 quilômetros valem 10 pontos lá na Latam Pass. Só que, na verdade, você está pagando muito mais barato por ponto lá na Latam Pass do que os outros lotes, tá? Então, é aqui onde realmente vale a pena, tá? Então, é uma jogada de números que se faz aqui para você, às vezes, não entrar nessa promoção. Vale dizer o seguinte, tá? Esse aqui, por ser o lote mais vantajoso, ele não fala isso para você, mas eu estou falando para você, é o lote mais vantajoso, a gente viu aqui em questão de custos, é o único lote que só é permitido você fazer uma transferência por ano por CPF, tá? Então, você não pode fazer mais de uma transferência por ano, ele só libera esse lote uma vez por ano para você fazer, tá? Então, fica ligado aí, se você ainda não fez essa transferência, que esse é um bom momento, porque está rolando essa promoção aí para você ganhar esses 40% de bônus extras. Se não tivesse esses 40% de bônus extras, olha só, esse custo ficaria muito mais alto, tá? Então, a gente está falando aí, olha só, pode chegar a R$40,00 a cada mil milhas, tá? Então, realmente, já acaba não compensando. Então, a ideia aqui desse vídeo é justamente ajudar você a entender qual é o melhor lote para você trocar os seus quilômetros e para você saber aí, para você conseguir entender como é que é feita essa jogada de números aí para você sempre achar que os outros lotes são mais vantajosos que esses. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Aproveita, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa seu comentário aqui para mim, ativa o sininho também para você receber as notificações de novos vídeos, me segue também lá no Instagram, que lá eu posto dicas aí, novidades sobre milhas aéreas diariamente. Então, é isso, pessoal, coloque seus comentários aqui embaixo, se ficou com alguma dúvida, enfim, a gente continua essa conversa aqui por meio dos comentários. Então, é isso aí e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.